Salve galera, mais uma questão aqui do Instituto AOCP aplicada em 2016 para o cargo de professor de educação matemática, tá bom? Do IFBA. Eu já respondi aqui algumas questões que era para professor de matemática, que era para técnico. Essa outra prova tem várias questões que só resolve com conhecimentos de nível superior. Integrais, derivadas, álgebra linear. Essa prova aqui para professor de educação matemática, todas as questões se resolvem por matemática básica. Então, assim, vale muito a pena resolver essa prova aqui, tá bem? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar ela lá no site PCI. Caso eu esqueça, vocês comentem aqui embaixo, tá bem? Porque eu vou editar o vídeo e depois eu acabo esquecendo. Mas se eu esquecer, vocês comentam, tá? Primeira questão que eu resolvi dessa prova é a questão 35, que diz assim, ó. Sobre os valores... Ah, eu já ia esquecendo. Antes de você ir para o vídeo, vamos curtir aí, né? E deixar comentário que é muito importante para o canal. Diz assim, ó. Sobre os valores de M, tais que a equação x² menos 2x mais y² igual a 15 menos M² representa uma circunferência não degenerada. Uma circunferência não degenerada é uma circunferência cujo raio não é nulo. Quando o raio de uma circunferência é zero, ela é chamada de circunferência degenerada. Então, para ela não ser degenerada, o raio dela tem que ser o quê? Maior do que zero. Não pode ser igual, tem que ser maior do que zero, tá? Assinale a alternativa correta. Então, primeira coisa, vamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência. Então, a circunferência que você tem é assim, ó, x² menos 2x mais... Vou deixar aqui um espaço para eu completar o quadrado, certo? Eu vou encontrar essa circunferência pelo método de completar quadrados, ó. Aí tem aqui mais y² igual a 15 menos M². É claro que y² aqui está só, eu posso colocar assim, ó, y menos y₀ ao quadrado. Porque a equação de uma circunferência é assim, ó, x menos x₀ ao quadrado mais y menos y₀ ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, se eu conseguir colocar a equação nessa forma, no caso aqui o centro é x₀, y₀, né? Se eu conseguir colocar a equação nessa forma, esse x₀, y₀ vai representar aqui as coordenadas do centro. E R vai ser, no caso, o raio dessa circunferência. Esse raio tem que ser maior ou igual que zero. Neste caso aqui, tem que ser maior que zero porque a circunferência não pode dar degenerada. Tudo bem? Então, ó, nesse caso aqui de y, eu já completo sendo y menos 0 ao quadrado, né? Y menos 0 ao quadrado é a mesma coisa que isso daqui. Aí, nesse caso, eu vou ter que completar o quadrado, ó, neste, nesse x aqui. É muito simples, gente, pra completar, ó, vai ficar quanto? Vai ficar x menos a metade desse valor aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Quando eu faço isso, eu completei o quadrado perfeito, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo dá menos 2x, mais o quadrado do segundo. Note que esse 1, ele não aparece aqui, então eu vou ter que colocar ele, tá? Então, aqui, ó, eu vou completar o quadrado com 1. Para não mudar a equação, eu vou também somar no segundo membro da igualdade. Pronto, então, eu usei aqui o método de completar quadrado. Eu tenho uma videoaula completa sobre como encontrar o centro e o raio de uma circunferência. Eu vou deixar aqui na descrição e vocês acompanham aí caso vocês tenham dúvida nisso, tudo bem? Neste segundo membro vai dar 16 menos m ao quadrado, beleza? Então, olha, a gente tem uma circunferência cujo centro é um zero. E para encontrar o raio dessa circunferência, basta passar a raiz aonde? No segundo membro, né? 16 menos m ao quadrado. Por exemplo, digamos que aqui fosse 9. Qual era o valor elevado ao quadrado que dá 9? É a raiz quadrada de 9, beleza? É o que eu estou fazendo aqui, pronto. Isso daqui eu não vou usar. O que eu vou usar é isso aqui, ó. No caso, eu quero que o raio seja maior do que zero, né? Para o raio ser maior do que zero, isso que está debaixo da raiz tem que ser maior do que zero. Ou seja, 16 menos m ao quadrado tem que ser maior do que zero, né? Aqui você pode encontrar m' igual a 4 negativo, né? E m' igual a 4 positivo. Pensando isso aqui, estudando o sinal disso, ó, da equação aí do segundo grau, ó. Você coloca aqui o menos 4, né? Coloca aqui o 4. E no caso, como você tem o a negativo, né? Menos m ao quadrado, a concavidade dessa parábola vai estar voltada para cima, ó. Então, ela vai estar assim, ó. Então, como eu quero que seja maior que zero, ó, vai ser maior que zero exatamente entre as raízes, ó. Note que entre as raízes, ó, o y é positivo. Fora das raízes, vai ser negativo. Então, ó, onde é que isso vai ser maior que zero? Para menos 4 menor que m, menor que 4. Ou seja, para m entre menos 4 e 4. Isso aqui que eu estou fazendo, na verdade, é o estudo aí do sinal da função do segundo grau, né? Resolvendo, na verdade, essa inequação aí quadrada, né? Então, ó, de menos 4 a 4 está aqui na letra A, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se inscrevam no canal, deixem aquela curtida e até a próxima. Tchau, tchau!